Quando o Corinthians vem reclamar de arbitragem, Flamengo, São Paulo, time grande, se você pegar o ano todo, todos os campeonatos, Paulista, Copa do Brasil, Sul-Americano, Libertadores, time grande sempre tem vantagem, eu não sei se a vantagem é porque os caras querem, porque eu não posso ser leviano, certo? Não sei se os caras, mas a camisa sempre é um pênalti aqui, uma bola ali, isso sempre foi. O que a gente reclama, e aí eu, a Lívia, a Marília, você que está em casa, e aí não é o clube Flamengo, São Paulo, né? Por que que não tem uma linha certa, uma linha correta? Falta de critério. É falta de critério, devia ser o critério. Para o Souza da Paraíba, que teve um pênalti contra o Bragantino, a imprensa não falou, principalmente a nossa aqui. E eu falei nos donos da bola. Agora, né? Não, deixa eu só terminar. Aí, pô, quando é um pênalti para o Flamengo, é óbvio que o clamor é muito maior, e tem que ser mesmo, está tudo certo. Não embarcar um pênalti desse é um absurdo, o árbitro, ele tem que ir lá para o Juvenil fazer outra coisa. O que precisa se fazer, e eu acho, eu não sei até quando vai acontecer isso, porque a gente não assiste o campeonato do Paraibano. A gente não assiste o campeonato da Série D. Nossa, a gente até sabe. A gente não assiste o Série C. A gente não assiste. Isso acontece também na Premier League, com o Manchester City, o Arsenal. Acontece isso. O que eu acho que não vai acabar é a CBF não tomar o partido certo da regra certa. Se a CBF chegasse e falasse, ó, o John Tex, se não provar, o Botafogo está fora. O Joe Tex, se não provar, o Botafogo vai ter represária. Não, ficou tudo isso onde aqueles que acham, eu, para mim, esse cara é um babaca, um idiota. Mas ele jogou gasolina, então toda vez que agora acontecer com qualquer outro time, principalmente no Rio, com o Vasco, vai, vai, vai colocar isso. E até agora ninguém deu uma solução para isso. Eu acho, Neto, que estão deixando a arbitragem vendida. Arbitragem que já não é boa, que costuma ser pressionada. Principalmente em jogo grande, é clube escolhendo o árbitro, é clube falando que não quer estar o árbitro apitando. Aí vem o John Tex, que coloca essa gasolina toda. De toda essa grana que tem, é o único que está lá dentro, sem ser profissional, que é bico que eles falam. Então é isso, a arbitragem está vendida. Por que não profissionalizar de vez? Sabe por quê? Eles seguem cada vez mais pressionados, cada vez menos atuante em campo, porque tem o VAR, o VAR parece que está dependendo da opinião vindo da televisão. E ninguém manda. Quer que eu te fale? Se profissionalizar, tem que pagar décimo terceiro, férias... Tem que gastar, né? Então... Mas a CBF não tem dinheiro para gastar, para ajudar o caixa? A gente tem um trabalho lindo e longo pela frente, só que por forças maiores a gente não consegue demonstrar o direito de campo, porque a gente não sabe o que está acontecendo aqui no Brasil. É o trabalho de vocês, infelizmente, vocês têm que chegar e perguntar para alguém que é responsável, o que essa pessoa estava fazendo lá na beira do campo, do lado do quarto árbitro. E não adianta a pessoa responsável se esconder, ela tem que explicar isso. Ou eu mesmo pergunto para o Jair, agora no jogo lá contra o Operário, vou perguntar o que você estava fazendo lá na beira do campo, que você não podia estar lá. Hoje você pode estar aqui, você está escalado, lá você não estava escalado. Ou eles vão me perseguir agora por causa disso? Vão me perseguir? Bom, aí o barulho vai ser maior, pode ter certeza. Achei necessidade de você retirar, mandar sair todos os jogadores, toda a sua comissão técnica, é uma atitude anti-desportiva isso. Não, anti-desportivo? Claro. Anti-desportivo? Isso, anti-desportivo. E por que você não comenta o que aconteceu durante o jogo aí? Que essa pessoa estava lá na beira do campo, não poderia estar. Isso, por isso, meu jogador. Isso é o quê? Isso é sinal de... É um motivo de aplausos? A gente não quer ficar falando de arbitragem. Mas não tem como. Aí vão falar, ai mimimi, quanto Flamengo, tudo é diferente, cara. A gente, há poucos dias, o Léo Pereira fez um pênalti e eles marcaram. Hoje tivemos um lance aqui, onde não foi falta, e ele voltou no VAR e tirou o cartão vermelho. Aí agora no final, um lance duvidoso também, e ele não marcou e o VAR não chamou. A gente não sabe qual é o critério que a arbitragem está fazendo no futebol. Semana passada também, no Fabrício, falta, eles não deram. Então, cara, o futebol está cada vez pior. Eles colocam profissionais para ajudar, e os profissionais que estão vendo o jogo muito melhor quem está dentro de campo, não conseguem fazer o simples. Então, é lamentável. Até porque se o Tite vem da maneira que ele está lá no vestiário, eu acho que não seria bom para o Flamengo, não seria bom para absolutamente ninguém. Então, é exatamente isso. A mensagem está dada. Agora, eu só quero saber e entender se quem grita mais é que vai levar. Se for assim, a gente vai começar a ir por outro caminho nessa relação do dia a dia com o CBF, com todo mundo. Se for a lei, se alguém está implacado em um match-fixing scandal, eles têm o direito também. Eu não entendo como a Suportes Court, que é um processo de confidencial, continua a demanda evidência, que eu não acho que o governo, ou o governo, ou alguém gostaria de ver. Então, eles escolheram e voluntariado que eles não vão considerar o evidência quando nós pedimos eles para investigar. Então, nós fizemos o trabalho e fizemos o Suportes Court. Eu não acho que, respeitamente, que é fair para eles continuar a dizer isso. Eu me lembro da pressão que John não vai oferecer o evidência. É tudo bem, é tudo bem. Eu acho que você sabe que eu estou tentando falar. Hoje, eu finalmente consegui chegar ao prosecutor e sete-se uma reunião com a polícia. Eu comecei, comecei o processo, levou muita evidência, fiz uma declaração. A evidência é muito mais do que um bom reporte de game. Isso é um problema sério. Eu acho que é uma boa oportunidade para o Brasil para liderar o mundo com tecnologia que olha as coisas diferente.